Você sabia que dentro do gato fofinho que temos em casa, vive um DNA selvagem? Esse é o primeiro vídeo da nossa série de gatos. Acompanhe aí! Os gatos ferais são gatos que não tiveram contato com seres humanos quando jovens, por nascerem ou crescerem em meio selvagem. Geneticamente, são iguais aos gatos domésticos, mas a falta de familiaridade com seres humanos faz com que sejam animais muito medrosos e até agressivos se o contato for forçado. O termo feral vem do fato de pertencerem a uma espécie domesticada, mas terem retornado a viver de maneira selvagem. Eles podem viver sozinhos ou em colônias e costumam caçar pequenas presas para se alimentar. Por isso, são conhecidos em muitos lugares por manter a baixa quantidade de pragas, como os ratos, mas também podem colaborar com a extinção de espécies nativas. Esses animais não devem ser confundidos com os gatos de rua, que normalmente estão acostumados com a presença humana e vivem procurando restos de alimentos. Geralmente, são gatos que foram abandonados por suas famílias humanas e, diferentemente dos gatos ferais, os gatos de rua frequentemente podem ser adotados e poderão se habituar novamente a uma família humana, se provido de alimento e abrigo. Essa mudança de comportamento acontece devido a uma diferença de socialização dos animais. O chamado período de socialização ocorre enquanto os gatos ainda são jovens e seus cérebros estão em desenvolvimento. Nele, os animais aprendem o que é normal em sua vida e se habituam a certas características do ambiente. Enquanto o gato de estimação é acostumado desde jovem com a presença de pessoas, ser pegado, manipulado e interagir conosco, o gato feral viveu isolado de seres humanos enquanto era jovem. Isso culminará em um animal muito assustado e reativo à nossa presença. Um gato pode se tornar um gato feral se abandonado muito jovem, ou ainda se nascer dentro de uma colônia de gatos sem contato com seres humanos. Por outro lado, se um gato feral jovem for adotado e bem socializado aos seres humanos, ele poderá se tornar um gato de estimação. Os gatos ferais adultos não podem ser domesticados, pois raramente vão tolerar a presença humana sem ter um prejuízo significativo de seu bem-estar. O estresse causado pelo medo excessivo, além de ter implicações psicológicas, também pode acarretar em um sistema imunológico deprimido e afetar o estado de saúde do animal. Serão indivíduos que sempre buscarão uma rota de fuga para escapar e voltar à vida selvagem. Por isso, a melhor opção para esses animais é a captura, esterilização e devolução, ou CED. Esse procedimento é essencial para que o número de animais não cresça exponencialmente, colocando mais animais em risco. Além disso, uma colônia de gatos ferais muito grande pode esgotar a oferta de alimento da região e passar por uma escassez de comida, o que também não é desejável, pois culminará em um desequilíbrio do microecossistema. A castração desses felinos também ajuda a estabilizar a colônia, diminuindo a ocorrência de brigas entre os animais e, automaticamente, diminuindo também as doenças transmissíveis através delas. As doenças sexualmente transmissíveis serão erradicadas em uma colônia onde todos os gatos foram castrados. Enquanto vivendo em colônia, os gatos podem se habituar a diversas condições de habitar. Os grupos são geralmente formados por fêmeas parentes e o tamanho da colônia é diretamente proporcional à disponibilidade de recursos, como comida, água e abrigo. Os gatos são capazes de reconhecer outros indivíduos da própria colônia através do odor. Gatos não familiares e intrusos não costumam ser bem-vindos. Apesar de muito unidos, esses animais ainda assim podem ser vistos caçando e se alimentando sozinhos. Os gatos ferais merecem respeito e cuidado, como qualquer outro animal. Caso se depare com algum desses animais, não tente forçar contato em hipótese alguma e procure ajuda de profissionais especializados. Agradecemos por ter assistido até aqui. O Luz, Câmera e Ciência é um projeto realizado por alunos de graduação da USP, com o objetivo de trazer conhecimento científico de forma acessível para o público através de vídeos. Curta, comente e compartilhe, é bem importante para nós!